Quando a gente trabalha sustentabilidade, sustentabilidade é uma forma resumida de se tornar viável a vida no lugar. A vida só é viável no local se ela for sustentável. Se ela não for sustentável, se ela não puder se sustentar e se manter, ela tem um fim, ela se torna um peso. Então quando a gente trabalha e fala o termo sustentabilidade, ela está totalmente correlacionada com o bem-estar da pessoa na cidade. Ela tem que se sentir bem, ela tem que se sentir bem acolhida, ela tem que reconhecer aquilo como lá, ela tem que zelar para aquele espaço e ela tem que estabelecer uma relação de troca. Ela recebe e ela dá, que é isso que é a base da permacultura, a cultura do permanecer no local. A maioria do povo não sabe o que é sustentável, né? A gente fala, ah, é sustentável, aí acho que é ecológico. E não tem nada a ver ecológico com sustentável. Você pode ser ecológico e não ser sustentável, certo? Tem uma logística nisso. O sustentável, de fato, é você conseguir habitar no local sem agredir e sem esse local também agredir a sua forma de vida. Como se você estivesse em harmonia com o espaço e você estivesse numa troca, numa simbiose com tudo e com todos que se relacionam ali. Então, quando a gente pensa e planeja numa cidade para ser sustentável, a gente está garantindo a viabilidade dela a longo prazo. É uma viabilidade de vida, de como é que a gente pode conviver numa cidade de forma que ela seja agradável, de forma que ela nos beneficie e o que a gente produz, o que a gente faz e como a gente trata ela possa beneficiar a cidade também. Quando a gente começa a pensar e planejar em Fortaleza, numa Fortaleza que seja mais acolhedora e mais acessível, imediatamente a gente tem que pensar na pessoa. Não é mais ter o raciocínio de pensar de como chegar mais rápido num lugar, não é essa forma de se pensar numa cidade. Fortaleza, ela teve um crescimento muito significativo nas últimas décadas. A gente tem um perfil, o Fortaleza ainda tem nele um perfil de um carisma de cidade pequena. A gente ainda tem cadeiras nas calçadas, a gente tem ainda esse hábito de sentar na calçada e de conhecer o vizinho, mas isso foi muito abalado com uma mudança muito rápida e muito drástica que aconteceu na nossa cidade, de crescimento econômico. Fortaleza passou de uma cidade pequena a uma cidade enorme, quinta capital do país, bastante populosa e a gente ficou de repente com um certo vácuo de tentar entender como é que a gente pode se comportar nesse meio de uma forma saudável. Tem se exigido do poder público algumas precauções em relação a isso, mas essa exigência vai muito em torno do policiamento. E o que a gente tem que perceber, que é importante a gente perceber, é que não é esse o caminho que a gente vai transitar para se chegar numa cidade realmente prazerosa e segura de se viver. Existe um caminho que é muito mais fácil, muito mais efetivo, que é simplesmente a gente conseguir retomar e ocupar esses espaços públicos e participar mais também de ações que possam reduzir a desagradade social. Isso a gente consegue fazer individualmente como cidadão, não precisa necessariamente ser em grandes ações e a gente consegue também minimizar os efeitos desse impacto que é da grande cidade. A grande cidade, ela isola, ela tem uma tendência a isolar as pessoas. As pessoas, elas não param pra se ver, elas estão andando rápido porque tem que andar no carro rápido, tem que chegar rápido no local. Então a gente acaba perdendo esse time de olhar no olho de quem está passando, de dar um bom dia, boa tarde e estabelecer uma relação de afeto, estabelecer uma relação de cuidado um com o outro e isso a gente conseguir inverter um pouco esse sentimento de medo que hoje assola a cidade. Fortaleza está fazendo 291 anos e eu como boa fortalezense reconheço a minha parte de contribuição para essa mudança dessa cidade, que é uma cidade nova, mas que já encara muitos desafios. Esse desafio é meu, esse desafio é seu. A gente faz parte dessa transição de uma cidade mais justa, de uma cidade mais eficiente, do que ponto que ela pode oferecer. É uma cidade mais criativa e mais prazerosa de se viver. E acho que é isso que a gente deseja. Eu imagino que a Fortaleza de 30 anos atrás, que quando eu vim ao mundo, é diferente da Fortaleza daqui a 30 anos. E eu imagino ela que vai ser uma cidade bem melhor e que a gente passa a entender que a forma como a gente habita, né, habita nosso espaço, da forma como a gente se relaciona com nossos conterrâneos, ela é providencial para a gente garantir um futuro melhor. Tchau. 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 Tchau.